De fato, a sua inteligência é algo muito especial e muito singular. Vossa Excelência emprestou sua inteligência ao povo do Maranhão, ao Parlamento Brasileiro, na Câmara dos Deputados e no Senado, ao Ministério da Justiça, no Maranhão, como governador duas vezes do seu Estado, e agora vai para uma missão das mais nobres e mais importantes do Brasil, da nossa República, que é ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E Vossa Excelência, novamente, vai cuidar de entregar essa sua inteligência para fazer justiça nos muitos casos que lhe chegarão no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Eu quero agradecer muito as palavras de Vossa Excelência dirigidas a mim, especialmente. É muito bom ouvir de um colega de Parlamento, de um colega da política, de um futuro ministro do Supremo Tribunal Federal e de alguém com a sua inteligência e capacidade de percepção, essa sua percepção em relação ao nosso trabalho como senador e como presidente do Senado Federal. Me chamou muito a atenção no seu pronunciamento, muito bem feito, inclusive, um pronunciamento histórico e derradeiro na sua atuação política, dos pontos que Vossa Excelência destaca de fidelidade, a fidelidade à presunção de inocência como um princípio constitucional dos mais caros e importantes, especialmente na aplicação do direito penal, ou seja, ninguém é considerado culpado se não após a sentença condenatória transitada em julgado. Então, essa presunção de inocência como um princípio a ser aplicado no dia a dia, juntamente com outros tantos de devido processo legal, contraditório, ampla defesa, é realmente algo fundamental para um juiz, que Vossa Excelência voltará a ser dentro de 48 horas. Vossa Excelência também fala da presunção de legalidade dos atos administrativos, também, obviamente, se interessa sobre a maneira à administração pública e aquele que o julga deve sempre presumir essa legalidade do quanto é praticado na administração pública e pelos servidores públicos do Brasil, sob pena de termo no Brasil um apagão das canetas em que ninguém tem coragem de decidir absolutamente nada, porque se inverte a presunção de má-fé e de ilegalidade. Então, a presunção de legalidade de atos administrativos também é algo fundamental para o magistrado. E, por último, algo que nos toca muito ao Parlamento, que Vossa Excelência também cita como um compromisso de fidelidade, que é o da presunção de constitucionalidade das leis que nós fazemos no Congresso Nacional. Quando se faz uma lei no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado, sancionada por um presidente da República, há crivos de constitucionalidade que vão desde o juízo de prelibação de um presidente da casa até o juízo de constitucionalidade numa comissão de Constituição e Justiça e o próprio juízo do plenário das duas casas sobre aquela lei acerca de sua constitucionalidade. Igualmente, o presidente da República, quando sanciona um projeto de lei e o inclui no ordenamento jurídico como uma lei, também faz uma aferição muito cuidadosa sobre constitucionalidade. Portanto, reconhecendo que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição e que deve decidir em última análise e última instância a constitucionalidade das leis no Brasil, essa fidelidade é muito importante e não foi por outra razão que nós aqui no Senado concebemos uma proposta de emenda à Constituição justamente para que o juízo de constitucionalidade se dê pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal e não por decisões individuais, as chamadas decisões monocráticas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, esse compromisso de Vossa Excelência na tribuna é um compromisso com a Constituição, é um compromisso com a administração pública, é um compromisso com o Parlamento Brasileiro e com a política que Vossa Excelência tão bem serviu ao longo desse tempo, nas diversas funções que Vossa Excelência desempenhou. Eu não tenho dúvida do seu brilhantismo e o quanto Vossa Excelência vai engrandecer o Poder Judiciário Brasileiro com a sua capacidade, com a sua experiência, inclusive de magistrado aprovado no concurso público lá atrás, como juiz federal que foi, presidente da Associação dos Juízes Federais e retorna à sua cadeira de magistrado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e Deus queira, quem sabe de fato, que no futuro Vossa Excelência possa retornar à experiência política que eu sei que Vossa Excelência tem tanto apreço e tem tanta devoção. Então, sinceramente, eu gostaria, em nome da presidência do Senado Federal, a casa que Vossa Excelência integrou, pertenceu e nesses últimos dias abrilhantou com a apresentação de proposições legislativas e com belos pronunciamentos no plenário do Senado Federal, desejar-lhe muito boa sorte nessa nova missão no âmbito do Supremo Tribunal Federal e tenha, de todos os seus colegas senadores e senadoras, essa manifestação de absoluto e profundo respeito e tenha também a compreensão de que esta casa também pertence à Vossa Excelência, mesmo estando no Supremo Tribunal Federal. Será aqui sempre muito bem-vindo pelo seu passado, pelo seu presente e pelo seu futuro. Muito boa sorte. Senador ainda, Flávio Dino, que em breve, na posse do Supremo, agora em quinta-feira, se tornará um dos onze ministros do Supremo Tribunal Federal, para orgulho do povo do Maranhão, para orgulho do povo do Brasil. Com a palavra, senador Sérgio Petecão. Presidente, eu vou ser bem breve, é apenas para agradecer ao ministro Flávio Dino, hoje senador Flávio Dino, eu que tive o prazer de convivermos junto lá na Câmara Federal, e eu vou contar aqui uma breve passagem.